Ele nasceu no interior, mas foi aqui na capital paulista que fez carreira e ficou conhecido. Cartunista e empresário, está quase completando 81 anos e ainda tem muitos planos pela frente. Maurício de Souza é um personagem que é a cara de São Paulo. Maurício! 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 Eu não inventei nada. Antes de mim a pessoa escrevia, fazia história em quadrinhos, fazia licenciamento, parques temáticos e tudo mais. Então, tudo isso já estava no plano. Foi nos cadernos de poesia do pai que nasceram os primeiros rabiscos. Então, um dia ele foi no bazar, comprou um caderno igual o dele, lápis, lápis de cor e tudo mais, e me deu. Agora, agora isso é o seu, agora você deixa o meu caderno em taça. Maurício de Souza nasceu em 1935 em Santa Isabel, na Grande São Paulo. Em São Paulo, sempre fui evoluindo no ambiente e pegando as coisas boas da cidade e botando na minha produção. Na capital, Maurício tentou ser desenhista no extinto jornal Folha da Manhã, mas a vaga era de repórter policial. Ele topou e ficou cinco anos nessa função. O jornalismo, a reportagem, me ensinou o caminho para escrever histórias para mim. Fui juntando uma pequena equipe para criar mais e sonhar mais. Logo depois, vieram as revistas da turma mais querida do país. A líder da trupe foi assim, depois assim, uma evolução constante. Sou a Mônica, sou a Mônica, deduzindo e sabichona. Sou a Mônica, sou a Mônica, tão famosa e tão bandona. Ela pode ser a mais famosa, mas não está sozinha nessa. Além da Mônica, existem hoje aproximadamente 60 personagens ativos, sem contar os que estão no papel, fora os cerca de 3 mil produtos licenciados. E hoje em dia, apesar de não estar ativamente participando das histórias em quadrinhos, o Maurício faz questão de vir todos os dias na empresa. Tudo aqui é aprovado por ele. Maurício é membro da Academia Paulista de Letras e, em 2007, virou enredo da Escola de Samba Unidos do Peruche. Eu converso com qualquer pessoa com você, por exemplo, e você vai me contar umas coisas e nasce o personagem com as suas características. Como você fala, cada um de nós é um personagem rico e velho, possível de virar o seu sucesso. Fiz a turma da Mônica clássica, crianças. Fiz a turma da Mônica jovem, há uns tempos atrás. E estou me preparando para fazer a turma da Mônica adulta. Estou me inspirando, baseado nas informações que eu tenho de adultos, de profissionais, de gente de comunicação, de cinema, de televisão e tudo mais. Bem aí, naqueles 3 anos, eu não estou preparado para fazer isso. Fiz a turma da Mônica jovem, há uns tempos atrás.